A chuva causou estragos também na estação de tratamento de água 3 no Jardim Kennedy. A estação ficou inundada e com equipamentos danificados. Nós tivemos uma chuva que não acontecia há mais de 20 anos no Ribeirão Vargas de Causa, que passa na região sul da cidade, né? Ribeirão que corta ali no fundo do aeroporto, no fundo do Kennedy, em que o nível subiu demasiadamente, vindo atingir a nossa casa de bombas, né? De bombeamento da ETA 3. Então ele molhou motores, queimou o motor que estava virando, né? Com a inundação, alguns locais podem sofrer com a falta d'água entre hoje e amanhã. Para fazer um negócio que a gente possa garantir que todo mundo pegue essa água, a gente fechou o reservatório da ETA 3, nós estamos produzindo água desde as 2 horas da manhã e acumulando essa água para quando a gente abrir o registro, tanto a parte baixa como a parte água possa pegar essa água. Então a gente pede, mesmo que esteja normalizada, né? Que o pessoal use com bastante parcimora, com economia mesmo, para que o sistema possa se recuperar.